Ontem, domingão, dia de festa. Comunidade Linha Alto da Serra, lotadaça. O pessoal, inclusive, fez o convite para o evento aqui, na sexta-feira, no nosso Balanço Geral. E a equipe do Balanço foi pra lá. Foi pra lá pra quê? Pra conferir a festança, pra conversar com você, nosso telespectador. Afinal de contas, se você não nos acompanha, nós não temos o porquê estar aqui, então aonde está você? Nós temos que nos fazer presente também, é ou não é? Diego Antunes de Jair Correia, põe a festa no ar. Hoje, nossa equipe veio até o Alto da Serra pra acompanhar mais uma festa tradicional em honra Santo Expedito. Dá uma olhada, não tem mais lugar pra estacionar o carro. E é claro que a gente veio acompanhar a entrega dos espetos aqui, ó, porque na churrasqueira é onde a arte acontece. Deixa eu só perguntar aqui, ó, amigão. Que carne é essa aí? Esse é um filé. Um filézinho. É pra quantas pessoas? Duas. Pra você ter uma ideia, são 20 churrasqueiras, 20 bocais como esse aqui, ó, cheio de carne e 30 assadores. Seu Jacir é um deles que está segurando uma costela aqui, meio, 5 quilos, mas vendo? De mais ou menos 7 quilos essa aqui. 7 quilos. É, e é costela com filé, é o padrão da nossa carne aqui. Aqui, ó, a costelinha aqui, ó. Lascar a costela aí, calma, dá só. Servido, ó. E aqui a festa foi dividida em três partes. Tem o pessoal que prefere ficar na sombra de uma árvore, que é bom, uma barbaridade. Olha só, tem mesa aqui, o pessoal já está com maionese, com guaraná, com carne. O que está achando da festa? Maravilhosa. Boa. Boa. E olha só, tem mais gente aqui espalhada, olha só. Mas não está comendo ainda? É, vamos começar agora a comer essa carne saborosa aqui da... O que veio ali? Vem a minha família, a família do Lindomar. Vemos aqui, prestejar a festa aqui da... Você sempre vem nessa festa aqui? Sempre, quando tiver, a gente sempre vem, sim. O que você está achando dessa organização, hein? Muito organizado, muito bom. Como eu ia falando, o pessoal prefere ficar embaixo da árvore, numa sombra aqui do lado de fora, que é um pouco mais fresco. O amigo aqui está passando com dois espetos, mas também tem quem prefira ficar numa área mais coberta, que também fica aqui na parte externa. Vem cá. O que você está achando da festa? Ótimo, está maravilhosa. E a carne está uma delícia, Lau. Tu já foi dar uma olhada na carne, mas não trouxe? Ah, fui eu e aí, já experimentei. Está bom. Quando é que vai vir isso? Está aqui uma meia hora, dez minutos. Olha só como é legal a gente vir para esses lugares. O seu José e a dona Dorildes, eles me pararam aqui dizendo que há três anos atrás nós fizemos uma matéria. Nós fizemos uma matéria na casa dele para falar sobre o quê? As bolachas pintadas da dona Dorildes que ela fazia lá, antigamente, bolachas de antigamente. E a senhora continua fazendo? De vez em quando eu faço ainda. Não dá para perder, né? Só para matar a saudade. Matar a saudade, com certeza. Mas hoje não é dia de bolacha, hoje é dia de carne, cuca e salada. Isso aí, carne e cerveja. É a primeira vez que eu venho nessa localidade e eu acho que eles já podem ir reservando o ingresso para a próxima porque gostei. É muito boa. Olha só, a primeira edição dessa festa em honração do Expedito aqui no Alto da Serra foi realizada em 1948. De lá para cá, só falhou dois anos que foi aquele período da pandemia. O Ariberto Malacarne está organizando esse ano juntamente com uma grande equipe. Ariberto, e é uma festa tradicional e a gente percebe a quantidade de gente que vem para cá. É, a nossa festa dentro do município de Chapecó é uma das quase das maiores festas do interior. Então, aí, para vocês verem a presença do pessoal. E o pessoal da cidade gosta de vir para o Alto da Serra. Se começar, aí do começo, nós é desde novembro que estamos organizando. Então, se for só na churrasqueira, tem mais de 30 pessoas. Cozinha envolve para organizar uma festa desse porte 100 pessoas. É sofrido, mas vale a pena. Vocês estão posando para foto com a carne. Certo, tem que posar, né? Com tudo essa carne aí, eu tenho que comer e ficar feliz aí, ó. A senhora também está se vendo aí para segurar o espeto? Pois é, nós estamos já que a gente vem todos os anos, né? Aqui participar. Então, já aproveitando e pegando uma carne aí. Boa! Está bonita a festa, né? Está linda, muito bonita. Só agradecer ao Santo Expedito, né? Por todas as graças, né? Que tem feito por nós. E olha só, aqui do lado de dentro tem mais centenas, talvez até milhares de pessoas que vieram para a festa e honra ao Santo Expedito. Tem gente que disse que gostava do trabalho da TV, mas não ia dar entrevista. Está aqui, ó. Ó. Vem cá, você veio de onde para cá? Tem Chaxim, da linha Irvalzinho. Você veio do Coração Verde do Oeste para Chapecó. Sim, viemos conhecer, viemos com os amigos conhecer esse lugar. O que é que está achando dessa festa? Maravilhoso, churrasco nata 10. Legal, olha só o tamanho do espeto. Esse aqui é um dos maiores espetos que a gente já viu. O pessoal está aqui, ó, garantido. A cuca já quase terminou. Vamos comer salada, gente. Tem que comer salada. Tem carne, tem carne. Mas aí é salada, coitada da alface. Olha só o repolho, coitadinho ali, ó, chorando. Não, mas tem carne, daí alface come em casa. E para a gente encerrar? Encerrou o prato já? Ainda não, tem mais uma costela para comer ainda. Mais uma costela para comer. Mais uma comer. Está muito boa. Não dá para ter pressa ao vir para uma festa dessa. Não, nunca, né? Tem pressa para chegar, mas para sair, não. E essa foi a festa em honra ao Padroeiro Santo Expedito no Alto da Serra, que reuniu milhares de pessoas, mais de 1.800 quilos de carne, mais de 100 pessoas envolvidas na organização para receber todo esse grande público. Que baita festa, né? Que coisa maravilhosa, a comunidade reunida. Só que tem uma coisa errada que não está certa aí em nossa produção. Mas vamos ter que combinar uma coisa. A segunda-feira que tem matéria de festa assim, ou vocês deixam eu comer o meu marmitão antes? Ou nós vamos ter que reduzir a quantidade de imagens com espetos de carne? Porque não é justo. Pô, eu chego aqui seis da manhã. Chega nessa hora, o estômago está judiado. Está judiado, está um buraco negro aqui assim. Fala com o Dieguinho. Um abraço para o pessoal da Niju, que nos recebeu na mesa dele. Um abraço para o pessoal da Niju, que recebeu o Diego Antunes, o Jair Correia. Lá um abraço para o pessoal da Niju e um abraço para todo mundo que mandou um abraço para nós, né? Cheio de gente. Quem vai querer comer banana agora? É trazer carne. É como disse a senhora lá, quando o Diego disse, ó, a salada e o repolho está chorando. Ela disse, mas tem carne, gente. É, eu sei, mas daí me prejudica, gente. Eu vou ter que, ó, eu tenho praticamente uma hora de jornal ainda. Dei mais a reunião, dá uma hora e meia. Não, não. Essa parte eu abdico.